Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Amanda Ansaldo do canal Passo a Passo Criativo e hoje eu vim aqui no canal da Singer Brasil para te mostrar como eu faço uma bolsinha muito fácil, muito fácil e olha, ela é cheia de detalhe lindo, nós vamos usar a Singer Legacy. Vem comigo que eu vou te mostrar como eu faço. Para essa bolsa eu vou usar um pedaço de tecido que tem 10 centímetros de largura por 1,10 metro de comprimento. Vou usar também um pedaço de tecido onde a largura é de 18 centímetros por também 1,10 metro de comprimento e eu vou usar uma entretela para deixar um pouquinho mais durinha a bolsa. Você pode usar entretela, pode usar manta acrílica, pode usar TNT, o que você tiver por aí, até feltro às vezes as pessoas usam, tá bom? Esse aqui eu estou fazendo no comprimento também de 1,10 metro e a largura eu estou fazendo de 16 centímetros, tá bom? Ela vai ficar assim ó, com um centímetrozinho a mais de cada lado. No meu caso, que estou usando a entretela, essa é aquela entretela de colarinho. Eu vou fazer assim ó, viro o meu tecido com a estampa para baixo, a minha entretela tem aqui ó, uma colinha. Então eu vou virar essa parte para o tecido assim, vou posicionar deixando um centímetro a mais aqui ó, para um lado, um centímetro para o outro. E eu vou passar ferro, ela toda no meu tecido para aderir e isso ficar aqui certinho com o meu tecido mais estruturado. Pronto, olha, coloquei aqui, foi só passar ferro, tá? Deixei um centímetrozinho de cada lateral. Vou separar essa outra tira para cá ó, para não confundir. E vou fazer o seguinte, deixo aqui ó, o lado virado para frente, o lado direito, aí eu vou pegar ponta com ponta e vou dobrar no meio assim ó, dobrado no meio, certo? Tá? Pode até colocar um clipezinho aqui para garantir que isso não saia do lugar. Quem não tiver o clipe de costura pode usar um alfinete claro. Agora a gente faz assim, vou medir aqui uns 17, 18 centímetros dessa ponta até aqui. Por onde eu tô medindo? Tô medindo pela minha base de corte, tá? Ó, cada quadradinho desse é um centímetro. Então, ó, 5, 10, 15, 16, 17. Venho aqui, vou pegar lá na ponta onde tá dobrado, tá? Só que eu vou fazer assim, vou pegar aqui ó, bem na dobrinha e vou encostar assim ó, aqui. Tá? Vou te mostrar, ó, e volto ele para cá. Vou te mostrar na lateral como é que ele fica. Olha, veio, voltou, foi, voltou, tá? Ficou assim. Acerta para ficar bonitinho, para ficar tudo no lugar e prende. aqui e aqui. Agora, a gente, é assim, essa parte aqui vai ser a aba da sua bolsa. Se você quiser deixar ela assim, quadradinha, a aba da bolsa, pode deixar do jeito que tá. Se você preferir arredondar, você pode usar o que você tiver arredondo aí. Pode ser o alfineteiro, pode ser o rolo da linha, qualquer coisa que seja redonda para você fazer a lateral. Então, opa, então vou fazer o seguinte, vou pegar aqui ó, e vou colocar assim, deixa eu te mostrar. Ó, coloco bem aqui assim no cantinho e risco esse arredondado. Isso se você quiser fazer arredondado, se você preferir deixar quadradinho, é só deixar do jeito que já tava, tá? Ó, ponho aqui. Aqui, arredondo o lado daqui. Vou colocar mais perto da câmera para você ver como ficou. Tá? Ó, arredondado, arredondado. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a minha máquina de costura, para a minha Legacy, e eu vou passar uma costura reta aqui, ela vai fazer essa curvinha e vai parar. Aqui, uma costura reta, vai fazer a curvinha e vai parar. Aqui, esse meinho vai ficar aberto, porque eu vou usar para desvirar a bolsa por aqui. E, gente, é só essa dobradura, ela vai ficar já com forro e tudo bonitinha, tá? Vamos lá para a máquina. Essa aqui é a minha Singer Legacy, eu vou ligar. Ó, ela liga aqui. Eu vou escolher o ponto, tá? A linha já tá passada, tá aqui dentro, e aqui tem as opções de ponto. Então, eu vou escolher o que eu quero, eu quero o pontinho reto, eu vou pôr aqui a seleção do ponto, e vou trazer aqui para costurar. Vou começar aqui, por aqui, ó. Ponho aqui, abaixo, e aí tem a opção de costurar por aqui, dando play e pause, ou lá no pedal. O pedal dela, inclusive, é lindo, ó. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, é branco. Lindo, né? Tem a opção de usar o pedal ou de usar por aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer um nozinho aqui, ó, dar uma amarradinha no meu ponto, e depois eu dou o play, apertando aqui esse botãozinho. Vou pausar aqui, pra eu tirar esse aqui, e continuo aqui, ó. Aqui, essa parte que é arredondinha, eu quero fazer com um pouco mais de cuidado, e tal, então eu posso ir com o pé, ó. Posso ir fazendo essa parte aqui com o pé, e venho, ó. Paro aqui, quero parar aqui, faço o arremate da linha aqui, tá? Levanto, tiro, olha só. Costura bonitinha, ó. Essa é a reta, tá? Agora, eu vou fazer do outro lado. Ponho aqui, esse outro lado que tá aberto. Abaixei. E vou repetir o mesmo processo, tá? Agora, eu tô controlando ela com o pé, tá? Parei aqui, venho aqui, e vou seguir o mesmo arredondado. Deixa eu só segurar aqui essa parte de trás, pra eu poder ir girando. Venho aqui, parei aqui, faço o acabamento, ó. Né? O arremate. Corto a linha. Tá aqui. Saiu, cortadinho. Agora, vamos lá, que eu vou te mostrar como a gente faz pra virar essa peça. Tá aqui, costurado. A gente pode cortar esse excesso aqui, de uma ponta, da outra ponta também. E sempre que a gente faz o arredondado em costura, é o ideal a gente fazer uns cortezinhos assim, ó. Pra ele virar melhor, ficar mais bonitinho o nosso acabamento, tá? Sem cortar a linha, só dá uns piques pequenos. Agora, eu vou fazer o seguinte, pelo buraco que ficou aberto, eu vou virar a minha peça. Ó, eu tô aqui, desvirei a bolsinha. Essa é a parte que ficou aberta, mas calma, que já já a gente fecha. Olha, como ela ficou, tá? Ela tem um bolso aqui, depois a gente vai passar a ferro e ela vai ficar aqui. A gente já vai fazer o acabamento dessa parte. Fica aí tranquilíssima, que a gente já vai fazer essa parte. Por enquanto, eu vou reservar, depois eu vou passar a ferro e ajeitar. Agora, como você viu, né? Ficou, já tá basicamente pronta, né? Não precisa de forro, não precisa de nada. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, a alça. É a minha tira, que tem um metro e dez por dez centímetros. Agora, eu faço o seguinte. Com essa tira, eu vou dobrar ao meio. Se você quiser fazer passando a ferro, pode fazer. Fica mais fácil de vincar. Se não, você pode ir com a unha ou você pode passar uma dobradeira mesmo na ponta do tecido, que ela também te ajuda, tá? Abro e vou colocar uma parte pra cá. É uma dobra que ela vai ficar parecida com o viés, tá? Ó. E a outra parte, também, eu vou trazer pro meio. Tá? Quando eu terminei de dobrar assim, eu volto essa dobra do meio pra cá. Tá? Olha, ela ficou toda dobradinha assim. Vou te mostrar mais perto o detalhe, ó. Aqui a alça tá assim. Abriu. Abriu, abriu. Essa é a forma que ela tá dobrada, tá bom? Nas pontas, eu vou fazer o seguinte. Abro aqui. Posso fazer uma dobradinha assim, ó. E trago pra cá. Porque aí, ela já fica com a ponta bonitinha. Tá? Tá? Ó. E aqui do outro lado, eu vou repetir a mesma coisa. Uma dobradinha aqui. E trago pra cá. Tá? Agora, com essa alça assim, se você quiser, você pode passar ela a ferro. Pra ficar mais assentadinha. Nós vamos voltar lá pro avião, pra máquina de costura, pra Super Legacy. Vamos lá. Agora, eu passei toda a alça e eu vou escolher aqui o ponto. Ponto lindo. Você vai adorar que eu vou colocar. Então, eu seleciono aqui na letra, porque eu quero fazer um nome. Coloco aqui. E eu vou digitar. Eu quero Duda. Coloco aqui o nome. E agora, eu posso colocar, além do nome, mais algum ponto junto. Pode ser dos decorativos ou não. Eu vou escolher o ponto reto. Então, eu adiciono aqui. Cada vez que eu adiciono, ele vai aparecer aqui. Ó. Pronto. Eu coloquei assim. O nome Duda e 20 pontinhos retos. Depois vem de novo. O nome Duda, 20 pontinhos retos pra fazer durante toda a alça. Aqui, ele indica qual que é o calcador que eu tenho que usar. É o B. Os calcadores dessa máquina vêm todos com as letrinhas, que super facilita pra gente escolher. Tá bom? Então, eu já tô com o calcador B. Vou pegar aqui, ó. A parte que tá aberta da minha alça, virado pra cá. Tiro aqui o clips. Ponho aqui. Abaixei. Vou fazer o arremate. E ele começa, ó. Tô fazendo tudo automático. Não tô pisando, tá? Olha só. Acabou. Olha que lindo que fica, gente. Ficou o ponto todo assim, ó. Nome, pontinho reto. Nome, pontinho reto. Olha. Todo pontinho. Assim. Fica lindo, né? Vamos lá continuar montando a bolsa agora. Olha só. Esse ponto também é muito legal, gente. Pra... Uniforme escolar, né? Pra identificar academia, sabe? Roupa da academia. Essas coisas é muito legal também. Você escreve aí o que você quiser. Tenho aqui a bolsinha que eu já passei a ferro. Só que agora falta a gente colocar o fecho. Vamos para o fecho. Pro fecho eu vou usar esse abridor de casa aqui. Olha, que vem junto da Legacy. Legacy. E eu vou fazer o seguinte. Vou ver aqui. Aonde eu quero colocar. Vou medir o meio. Da aba. Ó. Uma marcada aqui. Vejo aqui. Põe a mão aqui, ó. E vou... Eu tô colocando o fecho de imã, tá? Se você quiser colocar algum outro tipo, fique à vontade. Ó. Vou pegar aqui onde tá a minha dobra. Vejo aqui mais ou menos onde vai ficar. Eu gosto de colocar ele bem aqui pra cima, assim. Mas aí você põe aonde você quiser. Uso aqui, ó. O abridor de casa. Pra fazer, ó. Entro com ele. Saio com ele. Abri. Ó. Vou medindo aqui. Entro com ele. Saio com ele. E abri. Ó. Tá aberto aqui. Agora eu coloco. Encaixo aqui, ó. Essas duas perninhas que ele tem aqui. Ó. Uma tá aparecendo aqui. A outra a gente vai abrir aqui. Ó. Tá assim, tá? Pela parte de dentro. Abro. Aí eu vou encaixar. Esse aqui. Abro. Por que eu abro a perninha? Tem gente que fecha. Mas quando você fecha, você coloca toda a força centralizada em um único ponto do tecido. A probabilidade dele dar algum problema rasgar é maior. Então, a gente abre que é pra distribuir a força. Tá? Ó. Tá esse botãozinho colocado aqui já. Agora eu vou ver onde eu vou pôr ele aqui. Então, eu vou medir. Aí você vai me falar. Mas como eu vou fazer pra colocar ele pelo avesso aqui? Por aqui, ó. Aqui ainda tá aberto. A gente não fechou. Então, eu vou pôr a minha mão aqui. Ó. Venho até aqui embaixo. E eu consigo acessar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim. Vou marcar aqui o lugarzinho que eu vou colocar o botão. Ó. Com a caneta eu marco. Um risquinho. Outro risquinho. Pronto. Tá? Olha os risquinhos aqui. Agora, eu venho por dentro aqui da bolsa. Acesso essa parte aqui. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na aba. Entro. Saio. Cortou. E aqui também. Entro. Saio. Cortou. Já estão os dois cortezinhos feitos. Eu encaixo o meu ímã aqui. Vou pegar a rodinha. Aqui, ó. E vou lá por dentro. E coloco. Aqui atrás do meu ímã. E vou fazer a mesma coisa. Vou abrir, ó. Aqui eu não consigo te mostrar. Mas você vai fazer isso aqui sentindo, tá? Você vai colocar. E vai abrir aquelas duas perninhas. Do mesmo jeito, né? Do bolsinho aqui, ó. Do ímã. Do mesmo jeito que a gente fez nesse. Tá? Já tá feito. Agora é só voltar isso aqui tudo pra posição. Ó. Só ajeitar. Agora a gente vai voltar pra máquina pra fechar essa aba aqui. Foi por onde a gente virou. Tem algumas possibilidades. Você pode fechar com uma costura reta. Vindo daqui assim tudo. Ou você pode fazer uma costura decorativa aqui. Vamos lá dar uma olhada. Agora eu vou escolher um ponto pra fazer essa aba aqui. Vou escolher um ponto decorativo. Eu gosto desse 87, tá? Eu selecionei aqui. Ele é um arabesco que fica lindo. Coloco aqui e vou fazer em toda essa volta aqui da aba. Esse pontinho 87. Eu terminei. Agora eu faço aqui o corte da linha. E tá pronta aqui a nossa costura decorativa em volta da bolsa. Vamos lá pra mesa. Olha só. Fica lindo esse ponto. É um arabesco, ó. Olha aqui do outro lado. Maravilhoso. Agora, pra finalizar essa bolsa, a gente vai colocar a alça. Então a alça, eu venho com ela aqui. Vou fazer... Aqui, ó. Eu vou dar um pontinho com ela. Assim, ó. Abro aqui e faço um pontinho aqui. Assim, ó. Vou olhar pra ter certeza que ela não tá torcida. E venho aqui, encaixo aqui, ó. E dou um pontinho aqui. Tá? Essa medida de alça é ideal pra usar na transversal pra uma criança de mais ou menos uns 10 anos. Mas se você for fazer pra um adulto, mede, tá bom? Dá uma olhadinha qual a medida que você acha ideal. Fiz aqui, ó. Fiz aqui, ó. Costurinha reta pra prender. Costurinha reta pra prender. Olha só. Fechou a bolsinha. E tá aqui, ó. Perfeita. Uma bolsinha transversal. Muito legal. Dá pra gente fazer pra adulto também, ó. Pra colocar um celular, uma carteira, pra ir na padaria, uma coisa assim. E essa bolsa aqui é de quem? Essa bolsa aqui, ó. É da Duda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha gostado desse passo a passo. Porque essa bolsa é muito fácil. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu joinha. E vou...